Vamos aqui, Bola. Tem pergunta aí? Viva lá, Turbo. Me chamo Vitor Miliatti e hoje estou completando dois anos de casado com a melhor mulher do mundo. Te amo, Gabriela. O cara tá fazendo aquela média, né, meu brother? Eu achei que era Paola até, pô. Tem que fazer todo dia, pô. E fala pro Bola, quando ele for a Maringá, que vai fazer uma picanha pra você. Obrigado, irmão. Obrigado. Viva lá, Turbo. Vitor Miliatti. Boa, Vitão. Vou cobrar, hein? Enzo, Enzo aí. Enzo Tragnone. Paraná foi o primeiro estado que eu saí pra fazer show. Foi em Curitiba. É, né? Que legal, cara. Maringá é muito legal, Putaterra. Um abraço, Joe, Barça, Marcião. Enzo Tragnone, um abraço a todos aí. Boa terça-feira. Muito obrigado, Enzo. Agora já são anúncios, carioca. Manda bala, boletado. Augusto Gonçalves. Finanças descentralizadas, DeFi, acho que é isso. Aprenda no nosso curso, na Eduz, Como receber juros de forma passiva em dólar e evitar prejuízos em caso de queda no mercado. Cinco vagas gratuitas. Olha que legal. Para os membros do TicaracatiCast. Como é que é a bola? Cinco vagas gratuitas para os membros do TicaracatiCast como prova de valor. Tire todas as suas dúvidas. Então, anota o WhatsApp aí do Augusto, rapaziada. É 071-99204-4932. Repita, repita. 719-9204-4932. Tá. Finanças descentralizadas, DeFi. E tem mais um aqui para você, Carica. Opa, manda boletar. Cristiano Martinez. Cristiano Martinez. Augusto, finanças descentralizadas. Isso. O cara dá um curso mesmo, hein? Fudido. E tem cinco vagas gratuitas, hein, rapaziada? É, evita prejuízo com a trade, né? Isso, isso. Essa variação é brava. Deve ser bem legal, cara. Vamos lá. Cristiano Martinez. Somos uma empresa criada para fazer o conforto do pijama para você dormir. Com qualidade e beleza no seu dia a dia. Sigam. Já gostei. A loja deles no Instagram. Eu adoro pijama. Eu também. Puta, que pariu. Eu sou adruma de pijama. Porra, eu ganhei um da Playstation, que eu não consigo tirar. Puta, pijama. Eu só uso pijama também. A Playstation me deu um pijaminha, velho. Porra, delícia pra caralho. Eu adoro pijama. Então, a empresa de pijama, para você que curte, dá uma olhada lá no Instagram dos caras. Qual que é? Arroba pijama chique underline. Pijama chique underline. Chique com ser mudo, tá? Já vou ver. Arroba pijama chique underline. Saudade de ter um pijama, velho. Eu tenho. Eu só durmo em pijama. Todo dia, né? Você tá empelado, é? Não consigo, mano. Com o cara que eu tô louco. Com o cara que eu tô louco. Só dá uma bida no rio, velho. Porra, parece a aranha. O cara que eu tô de boa. Porra, porra, porra. E eu realmente acreditei que essa cena não tinha sido televisionada, velho. Não foi. Foi. Vindo na internet. Não. Play Plus. Play Plus. Mas não foi pro ar. Verdade. Foi com o passarinho, né? Foi com o passarinhozinho. É. Mas foi, não foi? Foi. Não, na TV eu acho que não foi. Não sei se botaram blanco. Agora eu não vou me recordar. Ah, não passaram. Isso será, velho? Não lembro. Eu não lembro também, não. Também não vou lembrar. Também não tô lembrando. Se alguém da Fazenda te ver aí e quiser... Lembrar nós. Lembrar. E vamos que vamos. Meu querido Biel. Tem que voltar também, né? Meu irmão, porra, satisfação te conhecer assim. Mas a gente já se conhecia. Melhor a rádio. Mas na Fazenda você foi muito bem. Provou que a vida é feita dessa... Da molecagem, né? Da inexperiência. E hoje você é um cara muito mais maduro. Muito mais consciente. Muito mais responsável nas suas atitudes. Provou pras pessoas que deu a volta por cima. Tá aí o reality show que tá aí à prova. Você ficou em segundo lugar. Realmente a Jojo, a persona dela, o momento dela. Uma pessoa muito difícil de ser batida ali dentro do reality show. Mas você provou ser um moleque gente boa. Mandou bem, mandou bem. Meu querido, os seus fãs aí super engajados. Tá aí na sua batalha, no seu trabalho. Obrigado por ter escolhido a gente como... Porra? Ele tem 50 convites de podcast. O que é isso? Puta honra, senhor. O que é isso, cara? Eu sou fã de vocês. Primeiro podcast, obrigado. Puta honra. Não tive como, não. Sinta-se em casa. Eu que cheguei em você. É verdade. Eu que falei, eu quero ir. Não, velho. Ô, meu irmão, eu nunca fui em nenhum podcast. Eu sou chamada várias, quero ir. Quando ele falou, eu falei, puta que do caralho. Meu Biel quer vir. Então, fechado. Falei, na hora, fechou. Data 24, bora. É nóis. Galera, é isso aí. Quinta-feira teremos Karen Kardashian, meu querido. Karen Kardashian. Que é um fenômeno da internet. Renato Chip, né? Gigante, é. Gigante na internet. É Karen Kardashian. Quinta-feira aqui. Acho que mora até nos Estados Unidos. Vai estar aqui com a gente. Pô, que chique, hein? Gente finíssima. É. Um fenômeno da internet. Quinta é nóis de novo. Quinta, Karen Kardashian. A partir das 2 da tarde. Tica-ra-ca-ti-caste, meu querido. Bola, pode se despedir do pessoal. Biel, valeu. Rapaziada, obrigado. Biel, uma grande honra. Deixa eu dar uma despedida aqui também. Manda bala, irmão. Família, a gente tá ainda nessas vindas e vindas, nesses altos e baixos da vida. E tô sempre buscando dar o meu melhor. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Acho que esse tem que ser o propósito da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei tudo. Eu não sou senhor da razão. Muito longe disso. Meu pai não é com 60 anos quase quem sou eu, com 25, pra querer ser. Esse foi o meu maior erro, inclusive. Então, meu, tô tentando dar o meu melhor. Se eu deslizar de novo, estendam a mão mais do que crucifiquem, sabe? Porque acho que é isso que a gente precisa. A gente tá aqui pra levar mais conhecimento, pra evoluir a alma, evoluir o espírito e ser uma pessoa melhor. Se a gente não tiver vivendo a vida assim, acho que a gente tá vivendo em vão. Eu tô dando o meu melhor. Tem música daqui duas semanas com o menor Nico. Aí sim, aí sim. 3 milhões de ouvintes mensais. Eu tô reconstruindo, tô com quase 200. Então, esse tipo de gente já tá acreditando no trabalho. Você tem noção? O que é o Biel sozinho hoje, sem investimento. Música é curtição. Entendeu? Então, hoje, cara, eu tenho o meu propósito. Eu tenho o meu testemunho pra levar. E eu nunca vou correr de um assunto. Porque se aconteceu comigo e se foi negativo, pode ter certeza que se eu tô aqui de pé hoje é porque eu consegui tirar o positivo disso, entendeu? Então, não vai ter problema nenhum falar sobre. E vambora. A gente tá aí pra crescer. Pede pra seus pais. Curtam esse vídeo. Família, divulga muito. A gente pode bater um papo. Se inscreva no canal. Queremos bater 500k de inscritos. Em quantos meses mesmo? Dois. Dois meses. Que loucura, velho. É, a gente já tá com quase que... A gente precisa de inscritos. Vai bater um milhão rapidinho. Então, de inscritos aí. Galera, dá um like. Ativa o sininho aí e já comenta também pra aumentar aquele engajamento. Biel, valeu, cara. Beijo, obrigado, rapaziada. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tiga, 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 tiga